Bem-vindo aqui ao Repórter 98, vamos bater um papo sobre o plano diretor e eu já abro lhe perguntando o seguinte, vereador, quando é que a gente vai sentir que esse plano diretor não é uma distância do homem e a Marte, que esse negócio vai chegar mesmo e vai dar certo, essa cidade não vai ficar criando dificuldade pra quem quer empreender e precisa desenvolver? Traga esse olhar aqui pra gente da bancada e pro ouvinte e espectador do YouTube da 98FM. Bom, boa noite novamente a todos da bancada, já nominei aqui, eu acho que o que interessa aqui pra ouvinte, né, é saber o que é que vai acontecer com o Natal daqui a dez, quinze anos com esse plano diretor aprovado, né. Hoje, a quarta etapa que é, que era a escolha dos delegados, que já aconteceu e a votação final da proposta que vai ser finalizada pela CEMURB, né, e depois entregue ao prefeito e ele vai e entrega a Câmara Municipal do Natal. Teve um atraso aí pra essa semana, foi adiado, mas eu acredito... Por causa da pandemia, né. Por causa da pandemia, foi adiado, mas eu acredito, eu falei, eu tô falando muito com o Tiago, né, lá da CEMURB, o secretário da CEMURB do município de Natal, eu por exercer agora a presença da Comissão de Planejamento Urbano, né, Meio Ambiente e Habitação da Câmara Municipal do Natal, que é onde terá uma discussão mais técnica do plano diretor, eu tô acompanhando e ele me disse, Aldo, pela previsão aqui, deve acontecer a entrega e a... do plano diretor ao prefeito até o começo de abril. Houve um atraso agora nesse meio de março, como houve também na votação daquela parte lá, daquela, né, que teve aquele... Até foi questionado. E a veeadora Brisa, que comandou lá, aquela repercussão na quadra lá da Passa Agosto do Leite, atrasou um pouco aquela escolha de delegados, mas eu, Filinto, eu sou, eu torço e estarei na Câmara Municipal do Natal para entregar a Natal, se Deus quiser, até o final do ano, esse plano diretor. Então vamos lá, só pra contextualizar pro ouvinte, hoje o plano diretor está em que ponto? Está onde? Está na quarta etapa. Na quarta etapa. E a escolha do delegado já aconteceu. Já aconteceu, isso. Vai ser agora votado esse plano diretor pros delegados, depois ele é formatado porque pode ter alguma modificação e entrega ao prefeito a redação final. Certo. E depois o prefeito vai entregar... Espera aí, hoje isso aí sai da CEMURB. É, isso está na comissão, né, que tem uma conta disso, a CEMURB com alguns gestores da Municipal do Natal. Eu acho que essa quarta etapa tem a finalização dela até o final de março. Até o final de março, em dezembro. Que é a votação por parte dos delegados. Por parte dos delegados. Finalizando isso, volta para a CEMURB, para a relação final do projeto, né, chega o prefeito da capital e ele já se comprometeu com a Câmara, e já me disse pessoalmente, que vai entregar pessoalmente lá na Câmara, o projeto do plano diretor do Natal. Eu acredito e torço para que chegue até o dia 10 de abril. Esse é o projeto. Até o dia 10 de abril na Câmara Municipal do Natal. Na Câmara Municipal do Natal. Entregue para tramitar o projeto. Esse aí que já tem um ano e meio de discussão, porque esse texto que está sendo elaborado, foi o que passou pelas comunidades, sempre as audiências públicas. E eles colocaram o que é para mudar, o que não é, e ele já chega formatado com esse texto do futuro, que será o plano diretor do Natal. Ao chegar na Câmara, qual é o rito? Isso, eu ia perguntar isso. O rito, ele é, primeiramente, ele é recebido pelo presidente da Câmara, e ele é distribuído e passa, primeiramente, pela Comissão de Justiça, que vai atestar se o projeto é, né, se tem legalidade, né? Se está enquadrado, se está tudo certo. Se está enquadrado, se ele tem, né, se ele pode tramitar outras comissões. E assim ele vai tramitar até chegar na Comissão de Emprejamento Urbano, que é a última comissão, antes do dia plenário da Câmara. Aí, na sua comissão, tem quantas audiências? Como é que vai acontecer? Nós estamos ainda em discussão isso na Câmara. Essa semana parou a Câmara. Ia ter uma reunião da Comissão hoje, ia acontecer a primeira reunião da Comissão hoje, e foi suspenso pelo presidente da Câmara e a mesa diretora até o dia 8 de março. Deve ter uma reunião, então, da Comissão no dia 9. Nós estaremos planejando, né, fazendo uma programação, pelo menos, para quando chegar na Câmara, já saber a imprensa, já saber os órgãos, já saber a sociedade, como é que será a tramitação na Comissão, que é a nossa de planejamento urbano. Então, nós queremos ter esse plano, né, traçado na Comissão, para poder traçarmos isso e ter prazo, né? Ninguém pode estar ali na Câmara com o projeto de lá tramitando, já tem 14 anos de espera. Pois é. Não é mais justo com o Natal, não é mais justo com a sociedade, e até com quem planeja investir em Natal, ficar mais muito tempo na Câmara Municipal de Natal. E, Aldo, a gente vem falando aqui, cotidianamente, o seguinte, essa pandemia colocou uma responsabilidade a mais nas costas de todos nós, inclusive nos vereadores, falando aí claramente, que é o quê? O mundo inteiro, ao mesmo tempo, na mesma intensidade, vai buscar investimentos e necessidade de recuperar esse tempo perdido em função da pandemia. E Natal não é inteligente na estratégia que Natal não esteja apta e preparada para surfar na oportunidade de incentivar os investimentos para aqui. Criar dificuldade nesse momento significa deixar Natal fora desse calendário ou dessa oportunidade estratégica do mercado imobiliário como um todo, que as pessoas, de uma forma muito medíocre às vezes, ou até por ruindade mesmo, costumam criar jargões esquecendo o quê? Os dois maiores efeitos multiplicadores da economia, um é construção civil e o outro é automóvel. Construção civil é gigante, não é só pelo número de empregos, geração de emprego de pedreiros, é o efeito de uma cadeia gigante que vai desde um arquiteto a uma loja de imóveis, a um marceneiro, a ferragem. Então, é de suma importância para uma recuperação econômica que já será deverasmente desafiadora. Então, só para a gente historiar aqui, a sua expectativa é que saia da Câmara para entregar ao prefeito pronto, quando, quando é que no seu calendário hoje, a gente discutindo aqui, nós vamos sentir o cheiro efetivo do novo plano diretor, vamos perceber o novo plano diretor. Ele é aprovado na Câmara, você quer saber? Olha, a minha previsão, e eu estou conversando com outros vereadores, são 14 novos vereadores na Câmara Municipal de Natal, de 29, eu sou um deles, dos novos vereadores eleitos, eu sinto que o sentimento está de positivo, mas que esse plano saia logo da Câmara Municipal de Natal. Eu não estou aqui dizendo que a gente vai aprovar, esquecendo o meio ambiente, pelo contrário. todos vão respeitar o meio ambiente, as discussões, abrir o microfone para quem quiser falar, para quem quiser expor, a democracia faz parte, tem esse papel, agora eu acho, na minha opinião, se depender da Comissão do Planejamento Urbano e dos vereadores, é que entreguem seis meses de tramitação na Câmara esse plano aprovado. A partir de março? A partir da entrega. Chegou na Câmara Municipal de Natal, eu boto o prazo de seis meses aí. 8 de setembro, outubro sai da Câmara. É para ser aprovado antes, na minha opinião. Mas, porque já foi, devera discutido esse plano. Não tenho dúvida. Olha, passou por várias audiências públicas, foi a democraticamente aberta. Claro que vai ter outras discussões na Câmara, que é a Casa do Povo, mas, eu acho que seis meses é um prazo razoável para que ele saia aprovado na Câmara Municipal de Natal. Essa é a minha previsão. Aldo, me diga uma coisa, a gente fala aqui sobre os benefícios que podem vir com o plano diretor são inquestionáveis, o termo de avanço para a cidade. Quem é que ainda pode atrapalhar no plano diretor, nesse trâmpito do plano diretor? E por que quer atrapalhar? A gente vê que tem muita gente que acaba criando umas justificativas para se colocar empecilhos nesses avanços que estamos tendo aí nesse novo projeto. E quem pode ainda atrapalhar? Quem são essas pessoas e por que querem atrapalhar? Olha, quem pode atrapalhar é quem não gosta de Natal, quem não mora em Natal e quem não quer Natal desenvolvida. Essa é a minha opinião. Eu acho que os vereadores são 29 vereadores. Todos têm que ter o sentimento que esse plano diretor é importante para Natal em todos os aspectos. Aspecto ambiental, aspecto urbanístico, aspecto das pessoas que moram em Natal, dos turistas, do turismo, que é uma das atividades mais importantes economicamente aqui na capital. Isso envolve construção civil, envolve muita coisa. a Parada Ridinha está lá entregue. A Parada Ridinha está escura, esburacada, é terrível aquilo ali. A Via Costeira não usufruiu do benefício que a ponte teria trazido. Está abandonado. Está abandonado. No plano diretor, Felito, no plano diretor... O teu resmago está abandonado também. Na proposta atual, pode ser que mude até a votação pelos delegados, está lá colocada no plano diretor agora a proposta que a Via Costeira, por exemplo, que só pode construir com terrenos acima de 16 mil metros quadrados, vai poder construir com terrenos acima de 2 mil metros quadrados. Então, possibilita o quê? A parte de hotéis, pousadas, restaurantes, academias... Desenvolvimento. Porque lá atrás, a Via Costeira foi pensada só para o grande empresário, que pode investir 100 mil para construir um hotel, 100 milhões de reais. E hoje, isso não tem mais razoabilidade. É verdade. Não é verdade? Isso não tem mais. Natal parou. Natal chega o turista lá na aeroporto de São José do Amarante, ele desce, ele só vai ali na Praia da Ridinha para passar naquele tubarão ali, né, que tem. Não é isso? No aquário. Ele se hospeda em Ponta Negra, Via Costeira, Pipa, São Miguel do Gostoso. Ele não se hospeda na Zona Norte do Natal. Então, está esquecido ali. A Via Costeira é uma via belíssima, não tem acesso às praias para o turista descer que não está ali na Via Costeira hospedado. Para o natalense, também não tem acesso às praias. Então, tem que sair do marasmo natal e esse papel, quem tem que exercer ele agora, claro, chegando na Câmara Municipal do Natal, é quem foi eleito exatamente para defender natal. Essa é a minha visão. Inclusive, sua plataforma principal aí é a defesa do turismo e a geração de emprego. Ah, o turismo, eu não sou turismólogo, eu sou formado em direito, mas eu sou formado também em gestão pública, especialista, e eu entendo, eu tenho o turismo como um grande papel modificador, inclusive da sociedade natalense, Rio Grande do Norte, Brasil, e pós-pandemia é importantíssimo. O Mau Lima coloca aí, vão acabar com as dunas na Via Costeira. Desinformação não, de jeito nenhum. Nunca, jamais, como circularam com fake news aí, que construíam espigões e tapar a vista de Ponta Negra inteira, isso é balela, isso é bandidagem. Isso aí nem no plano está posto isso, gente. Não entre nessa não, Mau Lima, não entre nessa não. Justamente como o vereador falou, quem está torcendo contra a cidade. É, porque... Não está querendo o bem da cidade, fique com esse tipo de coisa. Porque eu digo, me diga uma coisa, só constrói em uma cidade, qualquer cidade do mundo, se o plano permitir a construção. Isso não tem o que fazer. Claro. Não se constrói, se não permitir a construção. Premissa básica, sem dúvida. Não é verdade? Isso é premissa básica. É verdade. Olha, se não constrói, se não tem como construir, ele vai construir aonde pode construir, João Pessoa, se fortaleza. Isso é coisa básica. Essa é a minha preocupação, que se a gente parar para olhar, é o que aconteceu em larga escala e que se a gente não for ágil nessa resolução, a gente pode demorar 10, 15 anos atrás dos outros para recuperar. Vale pontuar isso aí, a gente tem que acabar com essa história de que expansão imobiliária é vilão, para a população carente. A expansão imobiliária entrega riqueza, entrega desenvolvimento, entrega segurança, entrega emprego. Então, a gente vive no plano diretor natalense desses 14 anos com esse fantasma e pessoas colocando essa história, assombrando que a expansão imobiliária é um vilão. Pelo contrário, a expansão imobiliária no mundo todo tem se provado um grande gerador de riqueza e emprego. Ah, você não tem a dúvida que vai ter muita fake news na discussão da Câmara Nacional de Natal, muita história, vão criar matérias, vão querer criar barbúrdia, eu não sei quem, mas vai querer criar, mas nós estaremos lá prontos, defendendo o diálogo democrático, sem agressão, pelo contrário, com ideias, com elementos técnicos, com elementos que mostram. Postura propositiva. Exatamente. Essa é a grande discussão. Vereador, em relação à Zona Norte, a Zona Norte tem uma trava no plano diretor que não permite construção porque lá na época não tinha esgotamento sanitário, na época que foi provado o último plano diretor. E a Zona Norte ficou entregue ali a pequenos investimentos desses 14 anos, me lembro aqui de um grande investimento na Zona Norte. Esse plano diretor vai ter alguma mudança para a Zona Norte? Tem que ter para a Zona Norte alguma mudança. Lá está lá, a Zona Norte em plano expansão de esgotamento sanitário, de saneamento básico, na verdade, e para a Zona Norte Natal. Ela movimenta hoje 400 mil pessoas aqui em Natal. A Zona Norte Natal hoje. Então, é uma boa parcela da população que está lá morando. É uma cidade. É uma cidade. É uma mega cidade. Comparado ao padrão de cidade do Rio Grande, é uma mega cidade. Olha, a Zona Norte Natal hoje... É o tamanho de Mossoró. Pois é. A Mossoró é uma região com o tamanho de Mossoró. E por que não crescer a Zona Norte Natal com investimento, com responsabilidade? Nem por que não crescer, ela a permanecer daquele modo. Exatamente. O modelo posto já está claramente aqui demonstrado que é fracassado. É fracassado. Olha, cruze no tempo que aconteceu com a Zona Norte nos últimos 15, 20 anos e me diga aqui, eu defenda algo que justifica a manutenção do plano diretor atual perante a Zona Norte. Me diga. O que afugentou de investimento para o que Parnamirim cresceu nesse período por ter um plano diretor mais flexível? A Grande Natal inteira. A Grande Natal inteira. Parnamirim, Macaíba, Sra. Mirim, São Gonçalo. Nada contra o crescimento das outras cidades que todo mundo que tem que crescer, é ótimo, mas não pode a capital ficar presa a certos ou muitos entraves que só fazem fazer com que a gente regrida, né? Nem que se mantenha que a gente regrida. Ali, Filinto, em Ponta Negra, por exemplo, no Calçalão de Ponta Negra, como tem ali no Camarões, né? Aquele Camarões novo. Sim. Nesse plano diretor que está sendo proposto ainda, gente. Não vai chegar na Câmara ainda se chegar dessa forma. Está sendo proposto lá que há condições que vão acontecer de... tem que respeitar o calçadão. Então, lá embaixo, na última rua, quem construir alguma coisa tem que construir nivelada com o calçadão para não tomar imagem. Para não tomar imagem. Mas hoje não pode nada. Hoje não pode nada. Hoje não pode. O cara tem um terreno lá embaixo. Não pode, mas tem. Mas tem. Não é verdade? Tudo irregular. Mas tem. Mas entenda. Mas tem que liberar. Não. Você tem que liberar. Seja legal. Respeitando. O negócio é verdadeiramente promissor. Ele tem que vir na legalidade. Respeitando. na visão do turismo. Para ali. Para dos artistas. Tem altura. Limitação de altura. Porque ali não pode construir. Não pode adensar. Mas por que não? Se não ser aquilo que está só dando lá em cima. Lá em cima. Tem uma mega barreira ali. Uma mega barreira ali. Eu não conheço uma cidade que tenha aquela orla ali na Praia do Meio e que trate a orla daquela forma. Porque na falta da ocupação permissiva vem a ilegalidade e a esculhambação. Está posto. É só passar lá e ver. Os donos do hotel lá que foi demolido lá estão esperando para poder se tomar alguma decisão, né? Sim. O que vai ser feito naquela área ali com o plano diretor novo? Enquanto não se vem essa decisão nós tivemos aqui semana passada a Abdomgosto que é da BIH e comentamos com ele a saída do centro de artesanato. Ele disse vai sair mais gente se o plano diretor não vier logo. Pois é. Porque não há entusiasmo no setor empresarial para ir para aquele setor para aquela área. Eu devolvo aqui para apimentar a pergunta seguinte. Me diga em condições normais do que está posto hoje qual é o grupo empresarial que tem interesse em investir em Natal? Porque entendo assim para o amigo ouvinte entender a dimensão da minha pergunta existem grupos empresariais que quando anunciam que vão para uma cidade imediatamente a cidade começa a ser beneficiada por uma série de outros empreendimentos. Eu estou falando de iniciativas empresariais de porte cadeias internacionais ou operações internacionais que é assim por exemplo como uma Six Sense que anunciou um hotel em um condomínio aonde meu Deus numa praia agora me faltou a praia automaticamente já cria um conceito e já insere a percepção do destino de outra forma. O concorrente já começa a procurar uma área similar ou se o Six Sense vai abrir eu vou abrir também o Four Sense o Three Sense é assim que o mundo ninguém quer o que ninguém quer não meu amigo e todo mundo quer o que alguém quer é assim a gente tem que estar com essa lei de oferta alinhada com o desafio do cotidiano e do futuro eu ainda vou mais além a Praia da Ridinha por exemplo ali quem chega nela eu tenho certeza Bahia Formosa Bahia Formosa desculpe eu tenho certeza que se puderem construir condomínios ali muitos natalistas vão morar lá na Praia da Ridinha eu não tenho dúvida disso e assim como o jeito que está não vai acontecer nada com a Ridinha não sai dali vai virar da escuridão do buraco da insegurança de tudo sem turista sem emprego sem renda e a zona norte nova esquecida exatamente então eu defendo isso entendeu claro eu não estou aqui gente depois me lembra dizer aqui no meu celular no meu Instagram Aldo é anti meio ambiente e vai ser respeitado nesse plano diretor agora respeitado de forma que também respeito que se saia desse desenvolvimento que está parado em Natal esse marasmo não tem desenvolvimento não parece uma trava caneira aquela que você botava no carro antigamente não tem função o que está aí não é desenvolvimento não isso é marasmo o nome da situação atual que nós temos não é desenvolvimento é marasmo é até criminoso na verdade eu acho chegando a tempo até criminoso e vão mais longe você vai por trás dos ferrenhos ignorantes de plantão que são contra essa iniciativa quando você vai ver é porque tem um emprego público via de regra ou não tem perspectiva de vencer na iniciativa privada aí que é o travamento que é a coletividade do insuficiente dos 29 vereadores eu acho que todos recebem diariamente pedido de emprego é uma coisa impressionante é currículos e mais currículos o que tem que se fazer sabe o que na Câmara Municipal do Natal é aprovar um plano diretor para que gere emprego exatamente que eles sejam empregados exatamente nessa parte de desenvolver Natal entendeu essa é a minha grande eu quero dar essa contribuição a Natal dessa maneira com o plano diretor atualizado e pronto para receber investimento entendeu e está aí para fiscalizar os órgãos de meio ambiente Ministério Público IBAMA IDEMA estão prontos para liberar empreendimentos que se encaixem no plano diretor essa é a grande eu acho que isso é a grande segurança que nós temos que ter na Câmara Municipal do Natal olha agora vereador lá internamente na Câmara você já consultou os outros vereadores algum diálogo se já tem maioria para conseguir avançar com esse projeto porque de certa forma vai ter vereador lá imagina que o plano diretor atual está bom eu acho que tem que discutir mesmo qual o seu sentimento em relação a posição da casa eu faço parte da bancada governista que a diminuição de Álvaro Dias em Natal da gestão de Álvaro Dias aqui em Natal na bancada governista que a maioria que tem ampla maioria na Câmara Municipal do Natal que tem mais de 20 vereadores tem um sentimento muito próprio que já passou da hora desse plano diretor ser aprovado 14 anos não são 14 dias nem um ano e quatro meses são 14 anos então tem esse sentimento e esse sentimento tem que ser toda hora sendo aflorado eu acho e ele tem que ser alimentado com elementos por quem trabalhou com esse plano diretor então isso é o que a gente está buscando na Câmara Municipal do Natal eu acho que o sentimento hoje é de aprovação do plano mas temos que aguardar agora a chegada do plano na Câmara tem oposição na Câmara tem outros vereadores que é oposição ao prefeito Álvaro e também será oposição ao plano diretor eu não tenho dúvida disso o Reginaldo Miguel pergunta que hoje no plano diretor é vedado abrir loteamentos na zona urbana como o novo plano diretor vai ser o novo plano diretor vai ser liberado loteamentos na zona urbana olha inclusive o que foi o nome dele? Reginaldo Miguel Reginaldo inclusive tem loteamento sendo construído lá na zona norte de casas é permitido hoje entendeu? então assim eu não entendi a pergunta dele essa questão de realmente de adensar que tem vários que são limitados adensar o que é? pegar um terreno adensar com outro você fazer uma área maior isso tem limitações em alguns bairros do Natal que tem que destravar isso Reginaldo Aldo Clemente o senhor pretende acompanhar esse processo agora final que está sendo os delegados vão votar e vão preparar esse texto final para mandar para Ceburgo e para Ceburgo mandar para a prefeitura você pretende acompanhar como representante da câmara esses debates lá já para ir tomando pé de como vai ser a cara desse plano diretor? eu acho que esse será um exercício que deve ser feito por todos os vereadores eu vou convocar a nossa comissão convidar para a gente fazer parte como ouvinte é isso esse processo que será na Arena das Dunas será lá esse último processo porque lá tem como manter o estacionamento social mas será feito lá na Arena das Dunas eu convoco a comissão para fazer parte junto também com outros vereadores porque eu acho que quem chega novo na câmara não sabe não conhece o plano diretor tem que ler o plano diretor tem que entender as discussões será um livro de cabeceira dos novos vereadores e dos antigos vereadores durante alguns meses de Natal que assim seja será um livro de cabeceira eu acho que tem que ser concordo totalmente é uma obrigação é uma obrigação diante do cenário que nós estamos postos e a perspectiva do que poderemos ter é uma obrigação vereador concordo totalmente com o senhor eu não tenho dúvida disso eu quando chegar o plano diretor na câmara municipal de Natal eu vou pedir ao presidente da câmara Paulo Linho Freire claro que ele vai disponibilizar mas que ele encaderne que entregue a cada vereador para desfazer um livro de cabeceira gente e isso a poder você se debruçar ali a noite na sua casa você ler e entender consulte os técnicos e isso será discutido da melhor maneira possível é a minha opinião eu tenho uma pergunta que foge até um pouquinho do nosso tema aqui do plano diretor mas que é importante porque ontem a gente trouxe aqui o Paulo o presidente da Brasel e ele fazia uma cobrança um apelo ao prefeito ao prefeito Alvaro Dias para liberar os delíveres que estão fechados aí e estão tendo problema com os restaurantes e Aldo teve hoje divulgou hoje que teve um entregou um ofício à prefeitura nesse sentido como é que você vê essa questão dos delíveres o prefeito deu alguma posição vai liberar? Pois é eu fui procurado hoje por vários empresários da região de Natal sobre porque o decreto do prefeito Alvaro Dias ele foi omisso nessa parte esqueceu dos delíveres foi incluído o que o Paulo falou ontem foi ele foi omisso mas hoje mas Alvaro tem uma ele tem um papel muito importante para o comerciante ele sabe da importância do comércio e hoje ele é sensível e eu tive esse papel hoje de oficiar e falar com alguns secretários também no município de Natal chegou ao prefeito a nossa solicitação saiu hoje à noite talvez ainda à noite hoje um decreto já modificando e permitindo que os delíveres funcionem a partir das 22 horas mas hoje já foram avisados os fiscais que esse decreto vai ser assinado então hoje não pode mais ter fiscalização grande notícia que a situação no momento é periclitante porque não existe você deixar de trabalhar após as 22 horas se está dentro internamente dentro do seu comércio está só saindo para entrega você está oportunizando o cara faturar e conseguir pagar as contas é isso é isso que Paulo e os restaurantes querem aí tu chegou em casa não pode comer fora eu quero comer eu vou pedir não pode pedir aí é demais né vereador Clemente estamos chegando ao final entrevista papo bom e Paulo porque corre rápido a gente nem sente aqui microfone passou despedida e um registro aqui bem claro conte com os microfones do repórter 98 da rádio 98 do grupo dial no encampamento da questão do plano diretor que no nosso entendimento não existe futuro de verdade se isso não for aprovado e rápido microfone eu queria agradecer aqui a oportunidade bom bate-papo maravilhoso inclusive sobre um tema que vai ser posto em discussão a pandemia está aí ainda é um assunto mais importante mas esse assunto também do plano diretor se ele não for tratado agora ele não será ele não será tão importante porque pós pandemia gente o que vai ter desemprego aqui no Brasil tem que estar pronto para poder não dificultar para ajudar as pessoas exatamente eu quero agradecer aqui a a Cristiano Medeiros Alexandre Mulatinho a Danilo Sá a você Felito Filho e aos ouvintes da 98 oportunidade eu estarei sempre à disposição no que precisar eu sei que eu tenho um papel muito espinhoso na Câmara Municipal de Natal mas eu farei de forma muito democrática de forma muito transparente não tem problema nenhum em relação a isso fui eleito para isso e eu achei também os outros 28 vereadores que eu conheço vários e tenho certeza que esse plano passará e nós teremos até o final desse ano um plano diretor aprovado e sancionado pelo prefeito Álvaro Dias maravilha companheiro de bancária microfone de bancária